Você vai ver agora uma criança escapando por pouco de ser atropelada em Mariluça. Veja só, incrível, parece que o anjo da guarda segura essa menina. Ela estava brincando em um parquinho e quando correu para atravessar a rua para o outro lado. O veículo vinha, felizmente o carro passa e ela pega na lateral, na porta do lado direito. Ela não foi atingida em cheio pelo carro. Os moradores pedem providências por parte da prefeitura para colocar um quebra-molas ali na rua. Mas mesmo que tivéssemos um quebra-molas, nesse caso a irresponsabilidade é dos pais. Vamos parar de culpar o poder público quando somos incompetentes em cuidar dos nossos filhos. Aí um pai ou a mãe é o responsável para cuidar dessa criança. Ali podia ter um quebra-molas. Ali? É ali que tem que ter o quebra-molas? Pode ter que ter? Pode ser que tenha? Mas a criança sai correndo no meio da rua? Me perdoe, não venha justificar que o poder público tem culpa. Porque um pai e uma mãe poderiam estar chorando agora, não por culpa do poder público, mas sim pelo sentimento de culpa de não ter cuidado da criança. Eu sou pai e mesmo hoje minha filha com 11 anos, eu não me desgrudo dela. O olho o tempo todo, a gente diz, é um olho no peixe ou na brasa. O pai piscou, a criança só corre. Todo mundo sabe disso. Vamos fazer o seguinte, vamos falar de um acidente envolvendo um carro.